Olá, tudo bem com vocês? O novo Kia K3 é o substituto do antigo Rio, que foi vendido no Brasil por um curto período de tempo. Em nova geração, o hatch tem tudo para dar a volta por cima e pode ser o misterioso hatch que estará incumbido de estrear um inédito motor 1.0 Turbo Flex no Brasil em 2025. Como o novo K3 Sedan já havia sido revelado, não há nada inédito na dianteira, que se destaca pelos faróis estreitos e pelos leds que continuam no para-choque. Mas a traseira inédita tem lanternas de leds estreitas interligadas, em uma traseira bastante reta e com para-choque que parece não proteger a tampa traseira. Apesar de ser claramente um hatch por conta de suas dimensões, plásticos nos para-choques e em volta das caixas de rodas dão ao carro um certo aspecto de SUV. E isso pode ser proposital, seus principais rivais do Brasil seriam o Fiat Pulse e o Renault Cardin, ambos com planos para receberem mecânica híbrida leve nos próximos anos. Juntamente com o visual, tecnologias e equipamentos internos do carro serão compartilhados com a versão Sedan. Terá uma boa lista de equipamentos, com direito a quadro de instrumentos digital e tela central de 10,25 com Android Auto e Apple CarPlay sem fios. O modelo ainda tem borboletas para trocas sequenciais, pedaleiras de alumínio, iluminação ambiente e uma lista completa de equipamentos de assistência avançada à condução. A gama de versões ainda é um mistério, mas espera-se que a versão GT Line receba visual mais esportivo. Por enquanto, porém, apenas motores aspirados foram anunciados, o 2.0 de 150 cv e 19,4 kg frossa-metro de torque, na versão esportiva, e o mesmo 1.6 com 121 cv e 15,3 kg frossa-metro que antes equipava o Kia Rio. Para o Brasil, o novo Kia K3 é esperado com a evolução da mecânica do Kia Stonic, já especulada pela Kia quando anunciou os modelos EV9 e Niro EV para o Brasil. Logo, será uma versão flex do motor 1.0 turbo híbrido que hoje rende 120 cv e é combinado a um motor gerador de 48V. Esse conjunto híbrido flex também poderá aparecer nos Hyundai HB20 Creta, que usam uma versão flex do motor 1.0 turbo. O novo híbrido da Kia deverá chegar ao Brasil apenas em 2025 e ainda não tem valores ou faixa de preço confirmados. Em outros mercados, o Kia K3 deve estrear no começo do ano que vem por um valor equivalente a R$ 127 mil. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!